Vou beber minha aguinha aqui. Pessoal, boa noite. Está valendo já. Já, já está. Para mim já apareceu. Já? Estou entrando aqui no canal de vocês para ver se para mim apareceu alguma coisa. Boa noite, pessoal. Tudo bom? A gente está entrando aí. Estamos fazendo uns últimos ajustes aí na questão técnica. Vocês podem avisar se está todo mundo escutando bem, está tudo certinho. Acho que está funcionando. Deixa eu ver. Acho que está. A Ana está aí. Tem gente conhecida aqui já. Deixa eu mandar aqui também para mais algumas pessoas. Ok. O pessoal está dizendo que está tudo certinho. Davi, pode começar aí. Aí eu só complemento aí um pouquinho, antes da gente sabatinar nosso amigo aí. Para quem não me conhece, eu sou o Davi Arantes, sou designer gráfico. Hoje eu sou atual diretor da Degraf, né? Essa é a nossa segunda live e trouxemos um convidado aqui muito especial, um designer que é bem conhecido nesse meio digital. É um profissional bem... É... Nosso associado, o Eduardo Menezes também, que é um designer aqui na Degraf, ele é bem conhecido também. Nem tanto. Nos considera em se compreender o design, porque ele conhece bastante também. Do avô, só para você se apresentar aí e depois eu falo um pouquinho. Beleza? Boa noite a todos, pessoal. Beleza, claro. E vamos seguir nessa live aí. Tem alguém que está mandando dizer que ficou mudo. Por um tempo. Mais alguém aí. Por um tempo o áudio dele ficou, mas depois... Tá, beleza. Bom, gente, essa coisa técnica, a gente vai se acertando, essa coisa ao vivo, né? É assim mesmo. Meu nome é Eduardo Menezes, eu sou designer gráfico. Eu sou ex-presidente da Degraf, né? E tenho contribuído aí na Degraf para que a gente consiga ter uma associação bem ativa. A gente está fazendo uma série de lives, né? Trazendo conteúdo, trazendo convidados especiais aí para falar sobre os assuntos pertinentes, né? A nossa atividade. E hoje, né? Quem está aí é o Walter Matos. Ele, para mim, já é mais próximo. A gente já tem batido bola de vez em quando por alguns assuntos aí. Ele é colaborador da Degraf, apesar de não estar aqui em Brasília, né? Mas ele é colaborador nosso aí já. E a gente vai começar aí a live. Vou só dar um aviso rápido o seguinte. A gente já tem uma série de lives, mais ou menos, agendada para esse mês e para o mês que vem. A gente está fechando algumas datas. Algumas pessoas que a gente já vai... Já está fechado, só está com alguns acertos aí. É o Bruno Porto, que é parceiro nosso aí. Tem um pessoal que vai falar depois também sobre registro de marcas e patentes. Depois a gente vai explicar direitinho, fazer um agendamento direitinho. Tem um nosso colega, que é uma gente atual, ele vai falar sobre o mercado, como é que essa coisa... E essa tem para muitos colegas aí que estão mudando um pouquinho de área dentro do design, mas mudando um pouquinho o foco. Então, os convidados aí, Walter, eu quero agradecer a sua parte. Agradeço. E está contigo aí. Acho que dispensa a apresentação, mas se quiser falar um pouquinho, tem sempre alguém que está te vendo talvez pela primeira vez. E a gente vai ter um papo hoje aí sobre autopromoção. É um tema bem diferente, não vai ser necessariamente criação, que o pessoal sempre pede. Mas está contigo aí. Boa noite, obrigado de novo. Boa noite a todos aí. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecendo vocês dois aí, Eduardo e Davi. Os dois são Eduardo, né? Estou vendo aqui agora o sobrenome. Eu sou Walter Mato, sou designer já há um bom tempo. O Eduardo pediu para não falar datas, então eu não vou falar quanto tempo eu estou aqui atuando no... Não, mas é só uma brincadeira, é só para não denunciar a idade, né? Eu sei, mas eu estou há bastante tempo. Vamos deixar assim, estou há bastante tempo aí no cenário. E há alguns anos vindo com foco em marcas, em criação de marcas. Alguns aqui devem saber, eu tenho um blog, eu tenho um canal no YouTube, que está parado há mais de três anos, mas continua aí movimentando alguma coisa. Vira e mexe eu recebo hoje mesmo, eu recebi e-mail com dúvidas sobre um texto meu lá, ou sobre um vídeo, acho que era sobre um texto. Então, tentei fazer essa parte aí de produzir conteúdo por um tempo, talvez eu volte um dia, mas... E agora, lembrando do que o Davi falou, que o Eduardo é uma enciclopédia, eu ainda não conheço tão aprofundadamente o Eduardo, né? Cara, qualquer dúvida... Mas hoje mesmo, de manhã, ele estava... Hoje, de manhã, ele estava me ensinando uma parada lá no WhatsApp de gráfica. Até pareço. Ou foi ontem? Foi ontem, foi ontem. Foi ontem, é. Qualquer coisa que você tiver dúvida, pode mandar mensagem para ele que ele te responde de pronto. É, e hoje eles me desafiaram para vir aqui falar de autopromoção. O cara que está assumindo desde 2017... É, só um instantinho que eu estou pensando que você congelou. Eu? O Walter, é. Ué, mas aí vocês estão me vendo, né? É, eu estou escutando aqui, estou te vendo, tem gente falando que voltou, só para confirmar aí, tá? É, mas vocês continuaram me vendo aqui normalmente, né? É, não, aqui está normal. Ou será que é porque eu estava parado e aí parecia que eu tinha congelado? Não deu uma congelada na imagem, sim. Deu? É engraçado, né? Voltou aí, pessoal, dá um alô aí. Ah, voltou, já tem duas pessoas avisando ali. Tá. Beleza, beleza. Não sei onde eles pararam de me ouvir, mas eu estava falando que eles me desafiaram aqui a falar sobre autopromoção. E eu aceitei o desafio justamente por ser um tema fora da minha zona de conforto, né? Porque eu nunca penso no meu trabalho, eu nunca penso em me promover, né? Eu nunca pensei dessa forma em promover o meu trabalho, eu como ganhar visibilidade, eu como crescer. Mas as coisas, no meu caso, aconteceram naturalmente nesse caminho, né? Então, talvez eu tenha alguma coisa para compartilhar com vocês, mas também estou aqui para levantar reflexões, para criar dúvidas junto com vocês também. A ideia aqui é debater esse tema, né? E ver se saem coisas interessantes que o pessoal que está acompanhando pode aproveitar. O pessoal está mandando mensagem que falou que de vez em quando está dando uma travada, mas o áudio está normal. O Walter está indo e voltando. Mas assim, não pode ser alguma coisa em relação à internet mesmo, né? É, mas aqui a minha internet está estável e você está me vendo normalmente, não está? Estou, estou te vendo normalmente. O pessoal está dizendo que congelou. Ah, não. Eu estou vendo aqui no YouTube. Agora só quem está se mexendo aqui é o Eduardo. Você está travado também, junto comigo. Eu estou olhando aqui pelo YouTube. Vocês dois estão congelados mesmo, mas o áudio está saindo. Caramba, pior que o pessoal está reclamando mesmo. Você acha que a gente entra e volta de novo? Vamos tentar, né? Para ficar melhor. Tá. Pessoal, para a gente melhorar, ele vai conectar novamente para a gente ver se melhora aí para vocês, tá? Porque a gente quer levar um conteúdo com qualidade aí. Deixa eu ver que eu estou lendo a mensagem. É, o meu aqui também está. Deixa eu só dar um recarregar aqui na página. para ver se volta. Tá certo. Não, não voltou não aqui no YouTube. Uhum. É, então tá. O que a gente faz? A gente reinicia, então? É, o Eduardo voltou aqui. É, o Eduardo eu vejo que a voz dele sai, mas o vídeo está congelado para mim aqui no... Na verdade, ele dá um delayzinho quando... Não, mas o Eduardo voltou agora o vídeo. Walter, sai e entra de novo, entra novamente. Lá naquele nosso link? Isso. Nesse link aqui mesmo, né? Tá. Nesse link último, nesse último. Vou entrar. A gente vai tentar resolver aí, só um pouquinho, gente. Tá, valeu, valeu. Tá, valeu, valeu. Deixa eu só avisar aqui a galera, mandar mensagem. A gente está ao vivo aqui, e você? Notou novamente. Agora está funcionando legal. Eu não vejo vocês travados em momento nenhum na nossa tela, né? Eu vejo só na... Eu estou acompanhando no outro monitor aqui também. O seu delay. O seu delay no YouTube. No YouTube, ele dá um delayzinho, ele está um pouco atrasado. É, é. Então, pode continuar aí, Walter. Seu favor. Vamos lá, deixa eu ver onde é que eu parei. Espera aí que eu já... Estou ficando esquecido. Lá no YouTube, para mim, você já está ok, está tudo ok. Beleza, pessoal? Tá. Bom, eu estava falando do quê? Que o desafio é falar sobre esse tema, né? Isso, isso, isso. Que vai ser um desafio para mim, justamente por fugir um pouco da minha zona de conforto, mas eu estou aberto a levantar reflexões aqui com vocês, tirar qualquer dúvida que eu tenho, algum conhecimento e também criar dúvidas, né? Pode ser que eu saia daqui com mais dúvidas do que qualquer outra coisa, mas vamos lá, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Posso começar? Vou fazer uma pergunta e aí você desenvolve aí. Como você começou a sua trajetória, né, no design e chegou a ganhar essa notoriedade assim nas redes, né? Como você se autopromoveu para ganhar essa notoriedade? Cara, pergunta complexa, porque... Bom, como eu comecei na internet foi em 2014, lá com o blog e o canal no YouTube, né? Eu não esperava, mas ele, em um ano, um ano e pouquinho, ele já tinha crescido o suficiente para o meu nome começar a ganhar força no mercado aí, principalmente em termos relacionados a design de marca, a geometria aplicada ao design, né? Isso já em 2015 já estava bem forte, assim. Então, acho que eu dei sorte nesse sentido, por eu promover algo, por eu falar sobre algo que, na época, quase ninguém ou ninguém falava e tinha esse diferencial de estar meio que juntando um pouco de geometria, matemática e design e isso acabou chamando a atenção de algumas pessoas. Só que eu também falava de tudo, então, por que que eu... Onde que eu atribuo esse boom, né? Ao fato de eu não falar só de uma coisa em específico, eu não falava só de design de marca, eu não falava só de proporções e geometrias, eu falava de Illustrator, eu falava de Photoshop, design, talvez, enfim, eu falava de temas e tutoriais, né? Fazia tutoriais também, de Illustrator principalmente, acho que o que eu tinha mais era Illustrator. É, eu vi muito, eu assisti muito. É, no final desses três anos, eu tive no máximo, eu sempre falo isso porque eu nunca sei o número exato, 60 posts, no máximo, nesses três anos, mas eram conteúdos densos, né? Então, acho que isso ajudou o nome e a espalhar. Mas acho que antes disso, lá em 2011, 2012, eu já vinha fazendo um papel de construção de um nome, de um posicionamento na internet, que veio me ajudando, sem que fosse uma estratégia. Vocês estão me ouvindo bem aí, tá tudo certinho? Sim, sim. Pra mim tá ok. Vocês dois travaram de novo a imagem. É, no vídeo ali travou. Poxa, que sacanagem. É, não sei se o pessoal tá me ouvindo, acho que tá, porque... Tá, tá escutando, acho que todo mundo tá escutando bem, só não tá vendo a imagem, tá travado mesmo. Será que esse é outro servidor que joga pro YouTube? Porque aqui a gente tá vendo o normal, né? Sinal aqui tá muito bom. Não, não, não é nem, acho que é o servidor que tá fazendo essa conversão lá pro YouTube, será que não é de lá o problema? Não, ele tá, 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 tá dando bem aqui. Tu consegue ver aí, né? Eu consigo, eu visualizo por ele, né, na verdade. Pior que quando trava, quando trava, só reiniciando mesmo, né? Vamos ter que reiniciar novamente, né? Ah, e o Eduardo também travou aqui. Travou. Aí vocês dois reiniciam, né? Tá. Tem um pessoal falando que tá conseguindo escutar bem, normal, e talvez não precisasse reiniciar, mas aí vamos reiniciar que é melhor, né? Tá, vamos lá. Eu vou e volto. Espera aí, se o pessoal estiver ouvindo... Só um minutinho, pessoal. É comercial, daqui a pouco a gente volta. Tomar uma água aqui. Voltaram, voltaram. Está dando um delayzinho ainda no YouTube? Não, mas eu não estou. Tá só você. Já voltou certinho. Pode dar continuidade aí, Eduardo. Beleza. Mas antes do blog, como eu estava falando, eu acho que eu já vinha fazendo um trabalho de... Dessa autopromoção, né? Sem estratégia. Na verdade, eu nunca tive estratégia para isso. Que era desde a época do Behance. Ah, né? Eu... Em 2010, eu já estava no Behance, né? E o Behance estava começando a ser uma plataforma de portfólio ainda, naquela época, que estava ganhando alguma relevância. E o que eu fazia? Eu publicava meus trabalhos, depois eu ia... Eu publicava no Behance, depois eu ia lá em grupos do Facebook, enfim, procurava grupos relacionados a design e começava a divulgar meus trabalhos lá, os que eu lançava no Behance. Sempre com algum texto, nunca era assim, oi pessoal, olha meu trabalho, o que vocês acham? Não era isso. Eu fazia uma explicação do projeto, eu desenvolvia algum texto falando sobre os motivos, os porquês daquele projeto, né? E o pessoal começou a curtir. Começou a curtir, começou a divulgar. Então, acho que... Vai, de 2011, 2012, até 2014, que foi o período em que eu lancei o blog e o canal, eu já tinha meus trabalhos com alguma relevância no Behance, principalmente. Porque eu movimentava essa galera dos grupos para lá. Então, isso ajudou a divulgar o meu trabalho. E eu acho que quando eu me lancei no YouTube, e o pessoal começou a investigar quem é esse cara que está fazendo esse canal, produzindo esse conteúdo, viu que eu já tinha um trabalho que, de certa forma, já tinha uma visibilidade, né? Então, assim, esse é um resumão, acho que dessa minha trajetória até ficar com um nome que foi crescendo aos poucos na internet. Mas só cresceu graças às pessoas que estão do outro lado, né? Porque muito disso eu devo... Não é esse início de ir nos grupos. Eu mandava mensagens, eu marcava pessoas. Então, assim, se alguém tivesse sido referência para mim, para o meu trabalho, e eu tivesse admiração por aquela pessoa, quando eu publicava um conteúdo, eu ia lá no Twitter e marcava a pessoa. Então, eu fiz isso... Eu ia lá no portfólio da Barry Bowen, por exemplo. A gente meio que começou junto a aparecer ali, né? No Behance, né? Só que eles já eram muito bons naquela época. E eu ia lá e fazia um comentáriozinho no post da Barry Bowen, ou ia lá no meu Twitter, publicava um trabalho e marcava alguém mencionando o que foi minha referência, o que foi inspiração, etc. Então, acho que essas pequenas coisinhas foram me ajudando a... A, pelo menos, mostrar que eu existia. Entendeu? E aí, se você alcançou... Você alcançou mais clientes pelo Behance mesmo? Não, não. Hoje chega cliente pelo Behance. Mas é extremamente raro. O que chega por lá é muito pedido de orçamento e muito internacional, muito de fora. Mas a maioria não aprova, porque, pelo menos até a mim, só chegam clientes que querem mão de obra muito barata. Só que, dependendo do país, uma mão de obra barata para eles, para a gente é muito dinheiro, né? Mas depende muito de quem está fazendo esse contato. Estados Unidos, por exemplo, o valor baixo para eles, às vezes, é alto para a gente. E aí, recentemente, começou a acontecer de pegar projetos vindo de lá para fora. Mas nem é algo que eu tenho a pretensão de manter, porque tudo muda. A dinâmica de negociação muda. O processo muda. A expectativa do cliente em relação ao seu trabalho e a forma como eles avaliam o seu trabalho muda. Outra coisa que muda é o fato de que fazer um trabalho aqui para o Brasil, dependendo do cliente que chega até a mim, a maioria vem por indicação, por exemplo. Não vem pelo YouTube. A pessoa que vem por indicação, ela já chega até a mim com uma noção muito forte de como é o meu trabalho. Então, eu já tenho uma autoridade. Eu estou botando entre aspas porque não é autoridade no sentido de autoritário, né? Sim, sim. Eu já chego com uma indicação boa. Então, o cliente dá valor ao meu trabalho. O cliente de fora, não. Eu tenho que me esforçar muito para me vender. Entendeu? Entendeu? E é uma coisa que, assim, às vezes não vale a pena. Só pelo estresse de... A não ser que o cara chegue lá de fora e fale assim, ah, beleza, vou cobrar tanto, sem negociar nada. Aceitou, aceitou, vamos pegar o projeto. Eu jogo o valor lá em cima. Mas isso que eu falei, acabei de descrever, nunca aconteceu. Não é assim que acontece comigo. Eu tenho que me vender bem para pegar. Walter, você falou, assim, do Behance, né? O Behance é bem conhecido pelos designers, obviamente. Mas, como divulgação, como autopromoção, você acha que ele é eficiente também para o público em geral? Porque, assim, o designer já conhece. Mas, muitas vezes, o cliente, ele nunca ouviu falar em Behance, por exemplo. Você acha que é uma ferramenta interessante mesmo para a gente investir, vamos chamar assim? Eu? Vai, pode continuar. Desculpa. E, em cima disso, assim, a gente vê que essa coisa de internet é muito louca, né? Às vezes tem uma pessoa que tem 500 seguidores, vamos chamar assim, e tem outros que tem 50 mil. E, às vezes, um tem 5 trabalhos e está com 50 mil pessoas. E o outro tem 20 trabalhos e tem 500 pessoas seguindo. Como é que você vê essa relação, assim, para a pessoa investir como ferramenta, né? No Behance. Como é que você vê isso? É, o Behance, eu acho que ele, desde que ele inaugurou, ele vem sendo uma ferramenta de impulsionamento, vai. O Behance é uma rede social. A gente tem que pensar dessa forma, né? O Behance não é só um site de portfólio. Não é só um lugar para você ir lá e publicar o teu trabalho. É um lugar onde você tem essa oportunidade de se relacionar com outros profissionais, de outros profissionais bons conhecerem o seu trabalho. Porque o nosso cliente, ou potencial cliente, não é só uma empresa que precisa do trabalho de um designer. São outras agências também. E essas agências também estão no Behance. Então, se o teu nome se fortalece lá, agências podem chegar até você, gostarem do seu trabalho e te contratarem. E isso já aconteceu comigo algumas vezes. De agência me contratar. Entendeu? Aí sim, essas agências me conheceram ou pelo Behance, ou pelo blog, pelo canal. Eu acho que se tiver que comparar em matéria de autopromoção e ganhar relevância, o seu nome se espalhar, eu acho que você ir para um caminho onde você é um comunicador, você ensina coisas, você tem um blog ou um canal, eu acho que tem mais força. Só que você vai atrair mais designers aqui. No Behance você tem chance de alcançar clientes, sim, porque tem muito cliente que entra no Behance e cria perfil como cliente para caçar profissionais lá. Eu acho que no Brasil isso não é muito forte ainda, mas eu antecipo aí uma tendência disso acontecer. Eu acho que o Behance investe em tentar o próprio Behance se autopromover para ele ficar cada vez maior. Só que a concorrência está ficando mais forte também, porque tem chegado muitos trabalhos bons lá. Então, hoje, o cara que fez o vídeo de abertura do Game of Thrones tem portfólio do Behance. Entendeu? Então, o cara que faz trabalhos absurdos, assim, para a Nike, coisas que você vê na televisão. Só que aí a gente tem que pensar que é assim, eu não estou concorrendo com esse cara. Entendeu? Eu não estou concorrendo com esses caras, eu estou concorrendo com quem faz a mesma coisa que eu. E mesmo assim tem espaço para todo mundo, cara. Quem não tem a oportunidade de ter um site pessoal, eu acho que o Behance é um bom ponto de partida. Mas, se puder, tenha os dois. Então, assim, respondendo a... Resumindo uma resposta para a primeira parte da sua pergunta, que é assim, se o Behance vale a pena? Eu acho que vale muito a pena, principalmente para quem está começando agora. Vale a pena por conta dessa questão de ser uma rede social, onde você vai criar relacionamentos ali, se você quiser. Agora, você fez uma segunda parte da pergunta, né? Que é sobre a questão do número, né? Eu tenho muitos seguidores, não é isso? É, não. Porque, assim, a gente vê uma coisa meio louca na internet. Às vezes tem uma pessoa que tem... No Instagram mesmo, tem cinco posts. Aí tem três mil pessoas seguindo. E, às vezes, tem um camarada que tem oitenta posts, né? Tipo assim, no Behance, por exemplo, tem oitenta trabalhos. Lógico que isso tem a ver também com a qualidade do trabalho, o tamanho do cliente, essa coisa toda. Mas é muito louco, assim, porque tem uns caras que tem cento e cinquenta mil views, né? E o trabalho também não é, assim, talvez, aquele trabalho e tal. Eu acho que é mais o que o Walter falou em relação ao Behance ser uma rede social, né, cara? Se você interagir com outros designers, por exemplo, se um designer é fodão, curtir um trabalho seu, com certeza vai ganhar muita relevância esse trabalho, não é isso? Comenta, é. Por exemplo, eu comecei a fazer esses comentários nos outros portfólios, né? E aí veio o BRBal em comentar meus trabalhos, vieram grandes nomes do Behance mesmo lá de fora comentar meu trabalho, e aí você vai criando vínculo. Daqui a pouco eu tá virando amigo no Facebook. Hoje em dia é Facebook menos, né? Pelo menos forte. Mas no meu caso foi assim. Quando eu vi, tinham agências grandes comentando meus trabalhos, daqui e de lá de fora, e eu criando relacionamentos com eles, de virar amigo, de bater papo, de trocar ideia, com gringo mesmo, trocar essas ideias e tal. Eu fiz alguns bons relacionamentos ali que acho que me ajudaram a... Aí toda vez que eu lanço um projeto, essa pessoa vai lá e comenta, essa pessoa vai lá e curte, e isso aparece na rede dela. Isso aparece na rede dela. Então, se eu tenho mil seguidores, vamos supor, e a pessoa tem 30 mil, ela quando curte meu trabalho, vai aparecer meu trabalho pra 30 mil pessoas que seguem ela. Agora, essa coisa do número é muito... Eu não sei se eu tenho uma resposta, porque o meu caso acho que é um exemplo disso que você tá falando. Como eu falei, eu tenho acho que 50, 60 posts no total em vídeo. E no total, porque eu tenho blog também, né? E no total, entre posts mais vídeos, eu não tenho mais que 80. Com certeza. E no final das contas, o meu canal, hoje, eu larguei o canal quando ele tinha... Larguei, né? Eu não larguei. Eu vejo que ele tá vivo. Mas eu parei de produzir quando eu tinha 30 e poucos mil. Hoje ele tá batendo quase 80. E aí tem a ver com a relevância e a... Acho que a pregnância do conteúdo, né? E isso vale pra portfólio também. Porque quando eu publiquei os meus textos, artigos e vídeos, eu sempre pensei quanto tempo isso vai durar? Por quanto tempo isso vai ser um conteúdo que realmente faz sentido? Eu queria lançar conteúdos que não tivessem data. É claro que a gente, em alguns casos de tutoriais, a gente fica limitado a avanços tecnológicos, mas algumas informações relacionadas a design mesmo são atemporais, né? Ou pelo menos deveriam, em alguns aspectos. E aí o canal continua crescendo. Então eu considero que eu tenho pouco conteúdo pro tamanho que ele tá alcançando. Mas eu vejo que tem gente que publica todo dia, e acontece mesmo, publica todo dia, e tem pouco. Tem poucos seguidores. E aí como é que eu avalio isso? Eu acho que tem gente que acredita que pra se promover, pra ganhar visibilidade, ela tem que publicar todo dia, e aí a qualidade cai, né? Porque você não tem como você produzir um conteúdo de muita qualidade se você tá preocupado só com visualização, com clique, com aumento de números. Eu nunca me preocupei com isso. Eu nunca dei bola pra isso. Nunca dei bola pra... Eu não trabalhava pra ver os números crescendo. Eu nem ficava olhando quantos inscritos eu tinha. Alguém que tinha que me avisar, que tinha que me avisar, Caraca, Walter, tu já bateu 20 mil. Já viu? Aí eu nem tava sabendo. Isso eu nem acreditava, às vezes, né? É. Hoje tá batendo quase 80, cara. E assim... E eu não olho. Quando eu vejo, é de vez em quando. Eu vou e me surpreendo. Eu olho e tenho 60. Aí eu olho e depois tenho 70. Agora tem uma outra coisa aqui no Behance, que eu acho que converge pra esse mesmo assunto, que é uma coisa que eu vi acontecer... Não sei se foi ano passado ou esse ano. Se você for no Behance e procurar o meu nome, ou o nome do Marcelo Kimura, por exemplo, ou alguma outra pessoa que tá aí produzindo conteúdo, a Diana, o Guilherme Vissoto, são pessoas que o pessoal costuma comentar bastante. E for lá no Behance pesquisar por esses nomes, você vai ver que tem pessoas no Behance usando o nosso nome como tag. Um tag. Eu publico um portfólio sobre... Sei lá, eu fiz uma marca pra uma empresa de dermatologia. Aí nas tags, normalmente, você vai colocar o quê? Branding, dermatologia, identidade visual, minimalismo. Se for uma parada que seja minimalista, tu vai escolher palavras que tenham a ver com aquele conteúdo que você tá publicando. Tem gente que só quer ver número, tem gente que quer clique, que quer que as pessoas... Quer explodir. E aí vai e usa o nome de alguém que eles acham que vai ter muita procura. Então vai lá e bota Marcelo Kimura. Na tag de um projeto que o Marcelo nem sabe que existe. Essa pessoa só tá preocupada em aumentar a visualização. Essa pessoa vai conseguir? Não vai. Porque ela não tá preocupada com qualidade. Ela tá preocupada com número. E não vai. Não vai crescer. Inclusive queima o filme dela, né? Isso vai queimar o filme dela. Tem uma... O pessoal tá mandando algumas poucas perguntas aqui. A gente tem outras perguntas que a gente recebeu durante a semana também. O Sérgio Freitas... Boa noite, Sérgio. Fala assim... Mas, Walter, e o Instagram? Uma rede visual com ampla divulgação e possibilidades comerciais. Não seria mais interessante para nós, Sérgio? Tá. Sobre o Instagram. Eu acho ótimo. Eu achei ótimo esse tema de autopromoção justamente por isso. Como eu falei, é um tema que... Eu não tenho nenhuma estratégia pra nada. Mas a... Mas... Eu consigo... Conversar e refletir sobre como eu cheguei. Em algum lugar, né? Em algum lugar onde as pessoas conhecem o meu nome. E não foi através de Instagram. Hoje o meu Instagram tá lá. Ele continua crescendo também. Mas... Eu posso até ver isso agora, em tempo real. Ver quantas... Quantas publicações eu tenho no Instagram. Ó. Vamos fazer aqui. Ao vivo, hein. Eu tenho 50 publicações. Quase igual a mesma do YouTube, né? Eu tenho exatamente 50 publicações no Instagram. Aham. Eu tô vendo aqui também. E hoje o Instagram tá com 16 mil, né? 16 mil e pouquinho. Mas hoje, o que que acontece no meu caso? Eu vou tentar responder a pergunta do... Do... Do Sérgio. Do Sérgio. Mas no meu caso, em específico, quem faz o meu Instagram crescer são as pessoas que me acompanham. Eles é que pegam e começam a divulgar meu trabalho. Porque eu mesmo não publico nada. Eu apareço igual cometa Harley. A cada 200 anos ali pra dar um oi. Mas realmente, eu vejo que estão no Instagram também, né? Se você mantém uma certa regularidade lá no Instagram e realmente ele é muito visual e ele dá muitos... Como marcar tags e etc. Você consegue aumentar, sim, o número de visualizações. Agora, a conversão disso eu não sei avaliar. Eu não sei como que isso se converte em clientes. Mas clientes pelo meu Instagram não chegam. Por mais que ele tenha chegado a 16 mil, pode ser que daqui a pouco bata 20, 30. Mas como eu nunca me promovi usando o Instagram como uma ferramenta de autopromoção, é extremamente raro chegar cliente pra mim por lá. Eu não sei quem é que tá lá procurando designer no Instagram. Eu sei que o cliente vai chegar no Google e vai digitar assim. Designer, ou assim, quero construir uma marca. A gente não sabe o que o cliente escreve, né? Mas com certeza não é, normalmente não vai ser, imagino eu, designer gráfico. Acho que esse termo vai ser difícil. Deve ser assim, quero uma marca, quero não sei o quê. E aí se você tá na internet, posicionado, com um site onde esses termos são relacionados ao que você faz, aí você tem mais chance de ser encontrado, entendeu? Não acho que o Instagram é uma ferramenta ruim, não. Muito pelo contrário. Acho que ele é ótimo. Mas eu não utilizo dessa forma. Eu tenho muito mais relacionamento criado através do Behance, por exemplo, do que no próprio Instagram. Entendeu? Eu tenho publicado recentes alguns projetos. Eles dão muita visualização, dão muito clique. Eu posso falar até em números aqui pra vocês. Mas o último projeto que eu publiquei, ele tá com quase 2 mil curtidas. E tá com muitos comentários aqui. Não trouxe nenhum cliente pra mim. Não trouxe nenhum cliente pra mim. Eu tenho um vídeo no Instagram que tem quase 9 mil visualizações também de projeto de marca. Tem muitos comentários. Não trouxe nenhum cliente pra mim. Então os meus clientes não vêm no Instagram. Entendeu? Eles não vêm de lá. Com certeza. Falando o Behance um pouquinho, o que você acha fundamental, em termos de divulgação, pra pessoa montar um Behance mais eficiente? O que você acha que é legal? Porque a gente vê, às vezes, trabalhos muito legais, não sei, mas de repente a apresentação não tá legal. Ou às vezes um trabalho mediano, vamos chamar assim. Mas a apresentação... Uma apresentação incrível, né? Incrível, né? O que você acha que é... Porque você é um cara que... Vou chamar assim, um vencedor ali do... No Behance, né? Então, assim, o que você acha? Qual é o... O interessante... A forma de colocar o conteúdo? Como é que é? É, eu acho que eu nem usaria esse termo vencedor no Behance, não, porque eu também não quero estimular as pessoas a acreditar que você precisa estar ali, que essa questão de autopromoção, ela tem a ver com números. Eu não acho que você se promover bem tem a ver com alcançar números estratosféricos. Eu acho que tem a ver com você exibir o seu trabalho de uma forma em que você acredite que aquilo representa o que você faz e de forma que quem tá procurando por aquilo, ao observar o seu trabalho, consiga ter alguma confiança em você, conseguir entender o que você faz. É assim, eu vou entrar no portfólio da Ana. A Ana tá até aqui assistindo a gente, que é uma pessoa que tem um trabalho muito bom. Tá aqui a Ana da Azteca Design. Obrigado, Ana, pela presença, né? Tu entra no portfólio da Ana, eu entro, ela tem site também, eu entendo o que ela faz, ela é muito clara nos textos dela, os textos dela são incríveis, é tudo muito bem escrito. Eu entendo o que ela faz, vejo o trabalho, vejo que o trabalho é bom, e isso me gera confiança. Eu acho que esse é o trabalho. A Ana, ela não precisa ter 20 mil seguidores no Behance, 30 mil seguidores no Behance. Eu acho que ela tem que, assim como todos nós, né? Primeiro, entender que o que a gente tá fazendo ali no Behance é mostrar aqui a gente veio, não com arrogância, né? É mostrar, assim, o que é o meu trabalho, o que que eu, como eu ajudo os meus clientes, o como é muito importante, né? Antes de qualquer coisa. É o que eu faço, como eu faço. E o resultado é a avaliação do cliente. Aí vem a gente, como designer, avaliando o trabalho dos nossos amigos, né? E acontece isso, de fato. Às vezes, a pessoa tem um trabalho onde a marca tem um desenho muito bom, mas a apresentação é ruim. Então, a pessoa peca nessa percepção. Mas, às vezes, essa pessoa que, pra gente, que é designer, tá avaliando como um visual ruim, pro cliente, que é leigo, ele, às vezes, entrou ali, leu, entendeu, achou bonito, porque ele não faz muita distinção, se ele não tiver muito com o que comparar, o cliente, tô falando da ótima do cliente, tá? Ele não faz muita distinção, né? Então, às vezes, pro cliente tá bom. Mas eu acho que, aí, sim, se você tá preocupado em ganhar visibilidade, a gente tem que entender quem tá olhando pra gente. E quem tá olhando ali são a maioria designers, né? Aí, sim, né? Então, eu acho que um design, um portfólio muito bonito, ele não é o suficiente pra conquistar cliente. Porque isso envolve outras coisas. É a negociação, é o papo que você tem com ele, é o quão você demonstra pra ele que você entende do que você tá falando. Isso é muito mais importante do que ter um portfólio bonito. muito mais. Portfólio entra aí em último da fila. Mas, se eu quero ganhar visibilidade pra outros designers curtindo o meu trabalho, aí, sim, ter uma apresentação que tenha início, meio e fim, que seja esteticamente agradável, com certeza vai ajudar a te projetar. Com certeza vai ajudar a te projetar. E portfólio, pra mim, é storytelling. É como se você estivesse montando um roteirinho de... de... sei lá, pra uma história em quadrinhos. Você tem que contar uma história, seja pro cliente, pro outro designer. Portfólio tem que ter um início, um meio e um fim. E a gente tem que saber que no início tem que ser empolgante o suficiente pra pessoa se interessar, né? E continuar vendo. No meio, a gente sabe que as coisas vão esfriando um pouquinho, a história fica um pouquinho mais chatinha ou mais do mesmo, algumas coisas se repetem, e o fim tem que ser impactante. As últimas imagens do meu portfólio, elas têm que estar ali pra impressionar, que é pra estimular a pessoa que chegou ali a comentar alguma coisa ou a curtir. É esse finalzinho. Esse finalzinho do portfólio é o que importa mais, assim. Pensando por esse lado só de atrair curtidas e tal, né? Walter, eu dei uma olhada em algumas perguntas que a gente recebeu no Instagram, e aí fiz um mesclado delas e vou resumir em uma só. pra um jovem estudante, ele não tem muitos trabalhos e como ele se lançaria pra vender a imagem dele? Hoje ele tá se formando, tem poucos trabalhos e qual que seria a melhor estratégia? Rede social ou o Behance? Como você acha que ele deveria fazer pra estar vendendo essa imagem dele como profissional de design? O legal é que a gente tá falando algumas coisas aqui que sempre me jogam pro Behance, né? Parece que é uma palestra sobre Behance. É, porque na verdade, pra nós designers, ela é uma ferramenta, assim, de grande visibilidade, né? Sim. É, como você falou, às vezes, não é o cliente final que vai fazer o contato, mas é uma agência que tá querendo um parceiro, alguém pra fazer algum tranco, e é uma ferramenta, pelo menos pra nós de design, muito conhecida, né? É. Eu vou dizer que, não sei nem dizer se é a mais conhecida, mas hoje em dia, pra gente, é uma grande referência, né? Sim, sim. Essa pergunta é muito legal porque me lembra, mais uma vez, o Behance. Tem profissionais que ficaram muito conhecidos e conseguiram ótimos empregos e ótimos salários ou abrindo agências muito conhecidas que, na época que não tinham nada, não tinham trabalho nenhum, fizeram lá uma simulação de um projeto por uma marca muito grande. Então, pra dar um exemplo, é que eu não lembro o nome do cara aqui de cabeça, mas tem um cara que ficou muito conhecido lá pra 2013, 14, não lembro, que fez a marca do Facebook. Ele redesenhou, ele redesenhou não só a marca, mas toda a interface ali do Facebook, né? E era fictício. E o negócio explodiu de curtida, de visualização. Hoje o cara é um bam, bam, bam. Aí é hiperconhecido. Acho que ele não fez só do Facebook, ele fez outras. Antes do tema escuro, ele fez esse projeto com tema escuro, né? É, eu lembro, né? Exatamente. E aí acontece isso. Ou eles são contratados, o mundo gera ideia pra galera, né? Pras empresas. Então, às vezes, você não tem nada, mas você tem ali uma boa sensibilidade, mesmo que você não tenha ainda muito conhecimento, mas você tem uma sensibilidade visual, estética legal apurada, monta um portfólio fictício, cara. Tem até uma pergunta aqui de um colega que pergunta se fazer, vamos dizer, um portfólio, seja no Behance ou não, com trabalhos que não são reais, né? Isso é legal. Ah, é legal. Sim, sim. Eu acho legal também, até comentando só, entrando, sei que é o nosso comentarista hoje, mas acho que a gente vai compartilhando algumas ideias, né? Porque, na verdade, a pessoa fica muito preocupada e óbvio, né? Dependendo do cliente que você atende, isso chama atenção. Você faz um trabalho pra uma Coca-Cola, óbvio, né? Você tem uma visibilidade fantástica. mas muitas vezes a pessoa que tá procurando o designer ali, agência, por exemplo, ele quer saber disso, mas ele quer saber também, assim, pô, a capacidade criativa que ele tem, como é que foi a solução, né? Que ele deu pra aquele problema. Ué, só... Tá tocando bem o interfone. Não tô esperando ninguém, deve ser engano. Deixa eu só... Deve ser engano. É, não, pedi nada não. Só um pouco. Eu ia pedir uma pizza. Só um pouquinho, gente. Ao vivo é assim. Pois é, pessoal. Então, assim, comentando essa parte enquanto ele volta ali, muita gente pergunta, né? Estudante e tal, pergunta, poxa, é legal de fazer um portfólio com trabalhos que não são, né? Trabalhos pra cliente real. É importante sim, porque nessa hora as pessoas estão procurando uma solução criativa, legal, né? Uma coisa, uma apresentação mais profissional. E você já apresentando isso, né? Voltei. Já dá certo. Olha, ele voltou aí. e acabei de ver que meu casaco arrebentou alguma coisa aqui. Aí. Oi. Oi. Voltei? Voltou, voltou. Voltei? Ok. Eu tava comentando, Walter, que muitos estudantes perguntam, né? Se é legal, então, de postar um trabalho fictício e tal. Eu acho muito legal e eu acho até melhor do que... Essa semana eu tava conversando com o pessoal do trabalho e tal, que um colega, ele teve numa situação de fazer a avaliação de uma pessoa que tava procurando um trampo, né? E ele foi avaliar e quando ele viu a pessoa levou o trabalho que esse cara que tava avaliando fez como se fosse dele. Caraca. É. Então, tipo assim, isso não é muito incomum, não. Eu não sei, né? Antigamente, principalmente, era até mais difícil porque você fazia um trabalho e não tava divulgado em lugar nenhum, né? Não tava em lugar nenhum. Agora tá na internet e você postou ali... Mas como é que ele fez? Como é que é a história? Só pra o... A história é o seguinte. Ele tava fazendo uma seleção na agência que ele trabalhava. Ele tava fazendo uma seleção de um diretor de arte, um designer e tal. E chegou uma pessoa pra mostrar o trabalho. Pra ser avaliado, né? E aí, no meio dos trabalhos ali, tinha um trabalho que era dele que tava avaliando. Que feito na própria agência. Era do... Caraca. O próprio avaliador. É, do próprio avaliador. Cara, pra agirou o trabalho. Muito. Começou a passar e tal. Nossa, muita carinha. ele viu outro trabalho também da agência e tal. Aí, quer dizer, é muito melhor você fazer um trabalho fictício ali, mas que é seu mesmo, que você criou, que você ralou pra fazer, você tentou ter uma solução criativa, né? Um negócio legal. Então, do que de repente fazer um negócio desse, né? Quer dizer, isso é um tiro no pé. Com certeza. Pra quem tá falando de autopromoção, né? E olha, isso não é tão incomum. Anos atrás, uma pessoa foi se associar na Degrafe, né? E quando a pessoa não tem informação, a gente faz uma avaliação do trabalho. Tem uma... Tem um... O pessoal que é consultor ali de... De... Pra fazer essa avaliação e tal. E aconteceu uma coisa parecida. O camarada apresentou um trabalho que um dos nossos avaliadores da época tinha feito. Então, tipo assim, a gente pensa que é muito incomum e não é. Ainda mais hoje em dia que a internet o pessoal pega essa coisa de pegar um trabalho pronto, né? Isso tem a ver também com outro assunto que não é o de hoje, mas essa coisa... Que é plágio, né? Não só plágio, né? É da pessoa pegar a coisa pronta e falar que é dele, né? Por exemplo, o cara tem um banco de... Igual o Freepic ou algo parecido, a pessoa não troca nada, troca o nome ali e apresenta o portfólio, né? De repente... O que você acha disso? Falando de autopromoção, como é que você acha essa... Essa... Essa prática que às vezes é comum, né? A pessoa pega ali no Freepic, eu vejo o pessoal justificando que... Que pega esses pacotes prontos e tal, porque o cliente não quer pagar, né? Vamos ver o valor por... Ah, entendi. Que é o valor normal, o cara não. Então eu vou pagar uma... Uma... Um banco de imagens, um pacote e tal, e eu vou pegar pronto, porque o cliente não quer pagar aquilo que é merecido, né? Aquilo que vale. Entendi. Então ele pega e de repente ele... Ele pega o negócio de pronto, né? Pra justificar aquilo que ele tá... Vamos dizer assim, cobrando mal, né? Vamos chamar assim. É. Eu confesso pra você que eu só conheci o Freepic ano passado, cara. De tanto que eu ouvia falar. É uma... Sei lá como é que eu chamo de ferramenta que o pessoal tem falado bastante. Ano passado eu ouvi muito esse nome, o meu ano é retrasado, vai. Não foi nem ano passado, foi ano retrasado. Então eu nem conheço muito a fundo o Freepic. Eu sei que é um banco de imagens que também tem vetores, né? Isso, isso. E tem crescido muito. Ele tem... A qualidade melhorou. Eu acho que você... Tirando a parte da marca, tá? Eu acho que você usar uma... Um banco, seja qualquer banco, onde você consiga pegar alguns assets ali, alguns, né? Que te ajudem a criar um projeto gráfico, contanto que você crie realmente algo original partindo daquilo, não vejo problema algum. Agora, você pegar uma marca pronta, que você não fez, você não criou, você pegou uma coisa pronta. Você tá vendendo pro teu cliente e o teu cliente pagou mal, vai. Mas na cabeça do teu cliente, ele tá recebendo algo que é só dele. Você não tá falando pro teu cliente que você tá vendendo pra ele uma coisa que tá pronta. Se você está fazendo isso, você está enganando o seu cliente. Agora, se tu chegou, comprou no Freepic, falou pra ele, estou comprando no Freepic, eu estou te dando algo que não é exclusivo. Não é exclusivo. você tá pagando tanto, eu tô te cobrando, ninguém vai fazer isso, né? Mas, eu sei que ninguém vai fazer isso. Mas, se assim fosse, eu ia falar, ok, tá sendo honesto, teu cliente sabe o que ele tá comprando, depois ele muito provavelmente vai precisar de outra marca, vai ter que contratar alguém que faça algo exclusivo dele, né? Mas, se fosse assim, eu não veria problema. Só que aí você tocou num ponto que me lembra outro que tem a ver com portfólio. Que também acontece, eu vejo acontecer bastante, que é principalmente pra quem tá começando e não tem nenhum tipo de orientação sobre ética profissional, né? Principalmente essas pessoas que, às vezes, só tão ali estudando o design, entra, aprende através de blog, de canal, não tem muita referência teórica, né? Eles acabam copiando projetos, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com amigos meus, a pessoa copia o seu trabalho e acha que tá te homenageando, entendeu? Por conta da inocência. Ela não sabe que é um problema eu pegar uma marca do Walter, do Kimura, fazer quase igual, mas diferente, porque tá homenageando e vende aquilo pro cliente, entendeu? Isso não entra nem no projeto fictício, não entra, porque você não tá criando um projeto fictício, você tá copiando um projeto. E também não é um projeto original, porque você está copiando um projeto. Então, também não é uma... Também não é uma homenagem, porque você tá prejudicando, na verdade, o cliente. Vamos supor que copie o meu trabalho. Você tá prejudicando o meu cliente, você não tá me prejudicando, né? Tá prejudicando o meu cliente que pagou um valor pra receber aquela marca e agora tem alguém vendendo a marca deles, promovendo-o em outro lugar, né? Então, esses cuidados tem que tomar. Vou aproveitar aqui, sei que vocês não fizeram essa pergunta, mas tem a ver também com o portfólio, que é uma dúvida que eu recebo bastante e tenho discutido sobre esses temas recentemente, que é, às vezes a gente faz um trabalho, eu vou, eu tô, eu sei que eu tô sendo pra uma tangente aqui, mas vocês já vão me entender. Às vezes a gente faz um trabalho pra um cliente e o cliente mexe no seu trabalho, ele não gostou muito do resultado, pede pra mudar aqui e ali. Ah, puxa essa ponta um pouco mais pra cá, muda essa cor aqui, né? Muda essa fonte. No final das contas, você não gerenciou tão bem o projeto, você gerenciou mal e você acabou tendo que modificar muito o seu projeto original, pode acontecer, não necessariamente por erro seu, mas pode acontecer por erro seu também, mas você entregou algo que você não ficou satisfeito. Aí tem gente que acha que pode fazer assim, não, o que eu entreguei pro cliente é uma coisa, o que eu vou botar no meu portfólio é outro. Eu entreguei o projeto B, mas eu gostei do projeto A, então eu vou divulgar o projeto A. Isso é legal? Ninguém nunca me perguntou muito sobre isso, eu vi isso acontecer muitas vezes, né? E aí eu comecei a levantar essa questão com amigos sobre ética em relação a isso, né? E eu não sei, eu até estou abrindo aqui a conversa, eu queria a opinião de vocês, porque o que eu penso sobre isso? Eu entreguei pro meu cliente a marca que ele aprovou e é a marca que ele está usando, ele está mostrando essa marca nas fachadas, nas redes sociais, enfim, na mídia, em geral, e as pessoas estão vendo aquela marca, só que eu estou divulgando outra marca, eu estou divulgando a marca que eu gostei, eu entendo isso como algo que também prejudica o cliente, porque é como se eu estivesse plagiando a marca dele, mostrando uma outra versão que não é a versão que ele está usando, então se chega um estranho no meu portfólio que é amigo do cliente e vê o meu projeto sabendo que é a marca dele, mas vê que está alterada, essa pessoa que não me conhece, ela pode chegar para o meu cliente e falar assim, ó, tem um cara copiando tua marca ali, em tal de Walter Matos, né, está copiando, porque não é a mesma marca, eu estou mostrando uma outra marca, né, não é a mesma marca, eu estou mostrando outra, mas se, por outro lado, essa pessoa chega no meu trabalho e vê a mesma marca, a explicação do projeto, tudo direitinho, tudo batendo, ele vai saber que fui eu que criei aquela marca, a gente não vai ter dúvida. É, dependendo de como você apresenta e você coloca assim, ó, a gente gerou tais alternativas, de repente duas que você gostou e tal, não sei, e mostra a versão que foi aprovada, a pessoa entende melhor que houve um processo, sim, e a versão escolhida foi aquela específica, né, sim, sim. Legal. Tem um, o Yuri está fazendo uma pergunta aqui, ele até acho que repetiu a pergunta, que é o seguinte, o que vocês acham dessa febre de criação de conteúdo? Isso está tornando as discussões rasas e já que a maioria das pessoas estão postando resumos de livros e se posicionando como especialistas, né? Uhum, é, eu não tenho mais consumido muito, na verdade, nunca consumi, apesar de ter sido um produtor de conteúdo, ainda me considero porque eu gosto disso, só não estou atuando, mas eu nunca acompanhei muito conteúdo, só que de fato eu também tenho percebido esse movimento de que hoje só tem produtor de conteúdo, né? Todo mundo que vai para a internet acaba indo por esse caminho, mas muito mais com o objetivo de conseguir público para vender alguma coisa, né? Eu vejo muito isso, isso é muito forte, eu vou para a internet, eu vou criar um Instagram, uma conta, eu vou soltar conteúdo ali, quando eu tiver mil inscritos eu vendo um e-book, quando eu tiver 10 mil eu vendo um curso, o famoso marketing de conteúdo, né? É, eu tenho, eu não acompanho, eu não absorvo esses conteúdos que eu tenho visto, tenho visto que são muitos, eu acho que, de certa forma, se existe essa fatia, né, do mercado, essa oportunidade, para quem realmente acredita que está fazendo um trabalho útil de ajudar as pessoas, eu não vejo problema nenhum, de você ir lá, produzir seu conteúdo, ganhar teu dinheiro, ensinar coisas legais, né? Agora, se existe esse movimento que eu acredito que ele tenha razão, né? De, que tem pessoas ali que estão ali só para ganhar dinheiro, só para escrever o que está em livro, infelizmente, isso vai existir sempre, né? Pessoas que que não estão preocupadas realmente em em ajudar, em contribuir, elas estão preocupadas em encher o bolso de grana. Agora, cabe ao público também, eu acho que cabe a nós, aos consumidores, saber avaliar. A gente tem que saber, cara, esse cara me ajuda? Esse cara ou essa? Essa cara, esse cara ou essa cara? Tanto faz. Essa pessoa está aqui, eu acredito no que ela está falando, ela está promovendo coisas positivas ou ela está aqui só para reproduzir o que se lê em livros ou reproduzir conteúdos de outras pessoas ou estimular qualquer tipo de de ódio, porque tem gente que faz isso também, né? Em vez de fazer, de produzir conteúdo, fica querendo arrumar como é que se chama hoje em dia? Treta. Agora, a moda é treta. Eu estou na internet para crescer arrumando treta. Então, o meu conteúdo, ele é totalmente raso, mas o que me importa é aparecer porque eu estou falando mal de fulano ciclano e é assim que eu vou crescer. É assim que eu vou crescer. Eu vou dar atenção para essa pessoa? Não. Porque ela não está contribuindo em nada, ela só está causando, né? Então, acho que essas pessoas vão existir e elas só vão crescer se a gente quiser. Se a gente quiser. Por isso que eu falo, a gente está aqui conversando sobre um tema que para mim é fora da minha zona de conforto, porque eu também entendo que o meu próprio conteúdo, ele cresceu porque as pessoas divulgaram o meu conteúdo. Então, os produtores de conteúdo dependem de quem está do outro lado. Eles dependem. Eles só vão crescer se você quiser. Entendeu? Então, eu não me preocupo. Eu realmente não me preocupo com essas pessoas. Tem uma pergunta aqui da Ana que tem a ver com essa última que a gente conversou aqui. Vocês acham que produzir conteúdo pode criar autoridade junto ao cliente? Ou é mais para atrair os designers? Pode. Pode sim, Ana. Pior é que pode. No meu caso, eu demorei a ver isso acontecer. Não é algo automático, né? Eu comecei, como eu falei, a produzir conteúdo em 2014. Chegou um ponto em que eu estava lá com 30 mil seguidores, feliz da vida. E, ao mesmo tempo, triste, porque eu falava assim, poxa, eu tenho 30 mil seguidores, tem faculdades mencionando meu nome, tem TCCs indicando meu nome como referência bibliográfica. E, no entanto, eu não estou vendo chegar a cliente, né? Só que eu acho que é preciso um tempo para as coisas amadurecerem, para o seu nome ganhar uma certa estabilidade, né? Seu nome, seu portfólio, seu trabalho, o que seja, contanto que você continue fazendo um bom trabalho, né? E aí, em algum momento, isso que ficou reverberando nos últimos anos, chega um momento, aquela pessoa que acompanhava teu conteúdo lá atrás, ela pensa assim, pô, tem um negócio que eu quero contratar uma pessoa, um cara que é bom, quero contratar um designer ou uma designer que é bom em marca, pô, tem aquele cara que eu acompanhava há dois anos atrás, aquele cara que eu acompanhava há três anos atrás, e aí, as pessoas acabam chegando. Hoje, tem uma parcela que chega até a mim por conta desses conteúdos que eu produzi lá atrás. E aí, são donos de agências, mais uma vez, são donos de agência ou funcionários que me indicam, né? Ou pessoas que simplesmente acompanhavam o meu trabalho, mesmo que não fossem da área, da profissão, porque, assim como eu que sou designer, eu sempre falo sobre isso, assim como eu que sou designer, acompanho, sei lá quantos canais de diversos temas diferentes, de ciências, a tecnologia, a, caraca, pode falar entretenimento em geral, tem pessoas que acompanham o meu canal, da área de enfermagem, direito, porque a gente consome conteúdos diversos, né? E, então, tem clientes, sim, lá. Mas, queria aproveitar que a gente está respondendo uma pergunta da Ana, a Ana tinha feito uma outra pergunta que eu gostei muito, que era, se é preciso, Ana, repete aí a sua pergunta, se é preciso você publicar conteúdo para construir autoridade, uma coisa assim, se é preciso você ser um produtor de conteúdo, né? Eu estou procurando aqui, não achei ainda. É, eu acho que ela fez essa pergunta, eu achei boa a pergunta, porque eu não sei responder, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Porque, que eu acho que, que não, você não precisa ser um bom produtor de conteúdo para construir autoridade. Eu acho que, existem, várias formas de você construir autoridade, e uma delas, é sim, produzindo conteúdo, porque a partir do momento em que você se posiciona e é reconhecido como alguém que entende daquela profissão, é, automaticamente, quem te encontra através disso, vai saber, eu estou contratando um cara que entende o que faz, né? Eu estou contratando um cara que está aí, eu não vendo nada hoje, nunca vendi curso, livro, tudo meu é gratuito, mas vamos supor que eu vendesse. Pô, o cara tem cursos, o cara dá palestra, o cara dá mentoria, então, entende do que faz, resta saber se me atende bem, se tem uma conversa boa, se a proposta faz sentido para mim, o cliente vai avaliar tudo, então, todo esse outro resto, tirando agora a parte de produção de conteúdo, também é importante para construir autoridade, é, como o meu cliente chegou até a mim, ele veio através do meu site, ele veio por indicação, ou ele, simplesmente, eu que tive que procurar ele, fui eu que fui atrás do meu cliente, tudo isso, desde o início do primeiro contato com o cliente, vai influenciar a percepção e construção dessa autoridade, claro, né? Então, se eu, é claro, eu sei que, eu sempre também falo sobre isso, eu sei que muita gente prospecta e corre atrás de cliente, e isso tem como dar totalmente certo, eu conheço amigos que fazem muita grana porque prospectam muito bem, eu não sei fazer isso porque eu sou péssimo em vender, e eu estou aqui falando de autopromoção, por isso que eu falo que para mim é um tema complexo, porque eu não vendo o meu trabalho, as pessoas vendem, os meus clientes vendem o meu trabalho, os outros designers, que bom, né? Que você não precisa de tanto. É, mas são os meus clientes, eu procuro fazer um atendimento, eu quero que o cliente se sinta, eu quero surpreender o cliente, eu quero que ele se sinta à vontade para conversar comigo, eu quero que ele se empolgue com o projeto, enquanto o projeto está acontecendo, eu quero que ele fique, o meu objetivo no final do projeto é fazer o cliente pirar, sério, e o Yuri está aqui, eu não sei se o Yuri que trabalha comigo, que não foi aquele que fez a pergunta não, é outro, eu acho que ele está aqui. Ele sabe disso, enquanto a gente não chega num ponto onde eu consigo ter aquela sensação, porque a essa altura de apresentar o projeto, eu já conheço o cliente, eu tenho que conhecer muito bem, eu tenho que estar quase amigo do cliente, né? Quando eu chego na hora da apresentação do projeto, eu quero empolgar, eu quero impressionar, se eu não cheguei nesse ponto ainda, eu não apresento. Eu falo para o Yuri, Yuri, vamos continuar testando, não está bom ainda, vamos pedir, pô, vou pedir mais uns três dias aí de prazo, só para a gente montar a apresentação matadora. E aí o cliente teve um processo comigo, muito próximo, e quando chega no início do projeto, ele já tem que confiar em mim, e no final do projeto, ele já tem que estar assim, ele quer aprovar, eu quero aprovar a marca desse cara, não importa nem o que ele mostrar, eu já quero ver porque eu quero, eu estou curioso, eu quero aprovar, eu quero, e aí, isso ajuda nessa construção também de... Legal. O Yuri falou que está presente ali, e a Lilian, ela localizou aqui a pergunta da Ana, Walter, você acha que é possível criar essa autoridade pela qualidade do trabalho, ou é interessante criar algum conteúdo nas redes sociais? Foi a pergunta que ela fez. eu acho que essa autoridade, ela não está necessariamente atrelada à rede social no geral, depende da autoridade, né Ana, você quer construir a autoridade com outros designers, aí beleza, aí a rede social é o caminho, não tem para onde fugir, porque você só vai alcançar outros designers através das redes sociais, né, eu acho que as redes sociais também te ajudam a chegar nos clientes, mas o cliente é sempre desconfiado, a gente é cliente de outras empresas, né, então não basta só eu entrar no site de fulano e ver que ele tem 100 mil seguidores, isso não é, não me, não me transmite segurança ainda, né, eu tenho que ver se, vou dar um exemplo, ótimo, essa semana mesmo, eu estava, eu faço exercícios dentro de casa mesmo, não, nunca fiz academia quando eu tinha 20 anos, mas eu sempre me exercitei em casa, eu só faço domino, e aí vira e mexe, eu pesquiso referências para me dar programas diferentes de exercício, eu contrato um, fico um ano, na internet mesmo, eu contrato um serviço que eu vou ficar um ano malhando o cronograma daquela pessoa ali, daqui a pouco eu vou e procuro outro no ano seguinte, não é, aí essa semana eu estava procurando um cara que é cheio de inscritos, cheio de seguidores, apareceu na minha timeline lá no Instagram, aí eu olhei e falei, bom, conhecido o cara é, agora vamos ver se, não é, não vou só avaliar se o cara é bom, porque eu não sou professor de educação física, então eu não sei avaliar se ele é bom, não é, mas eu olhei o site, vi os textos, eu vi vídeos dele falando sobre o programa dele e eu não gostei de nada, eu simplesmente olhei e falei assim, não senti confiança, então assim, autoridade, talvez ele tenha para outras pessoas, para outros, até professores talvez, não sei, que conheçam ele, mas eu como possível cliente dele, eu olhei para aquele e não me identifiquei, achei o texto ruim, falei, cara, o texto não está claro, o vídeo não está claro, então assim, cheguei nele, cheguei, funcionou? Não, então por isso que eu falo, não adianta só ter volume, não adianta só ter inscritos, você tem que, tudo isso, todos os momentos em que você tem a oportunidade do cliente ver o seu trabalho ou conversar com você, é aí que você constrói a sua autoridade, por isso que quando eu falei dos clientes internacionais, é mais difícil eu construir autoridade com eles, até pela questão do idioma mesmo, eu tenho fluência, mas é muito mais fácil eu me comunicar com um brasileiro, onde eu entendo a cabeça do brasileiro, eu entendo a cabeça dele como funciona, eu estou na mesma cultura que ele, então para eu vender os meus serviços para ele e nessa conversa eu ir ganhando a confiança dele, é muito mais fácil do que com um gringo, entendeu? Muito mais fácil, nem se compara. Valter, a gente está se aproximando aqui de uma hora de live aqui, aí eu queria se eu fizesse uma conclusão, mas pode ter um tempinho a mais no que a gente atrasou. Eu ia falar porque a gente teve aquela quedazinha e tal, para mim está tranquilo, continuar só mais um pouquinho porque teve aquele problema técnico, até assim, eu fico até olhando aqui pessoal, para o lado aqui, porque eu tenho outro computador que eu estou vendo as perguntas, eu também estou vendo aqui, o que o pessoal está mandando, e tem uma pergunta que o próprio Yuri fez, ele tinha mandado, que eu acho que é interessante, devo me posicionar de maneira ampla ou focar apenas num segmento específico? Porque isso é a dúvida talvez de muita gente, será que eu vou me especificar, especializar, aliás, como um designer de marca só, porque eu gosto mais, mas poxa, pinta trabalho de editorial, e eu preciso pagar minha conta, como é que você acha assim, o que é melhor? É o velho papo do generalista ou especialista, né? Isso, isso mesmo. Cara, também não tenho uma resposta, na verdade, eu acho que existe um meio termo aí que é os dois valem a pena, ou você ser especialista ou você ser generalista, porque vai depender muito do teu perfil de cliente mesmo, do que o seu cliente espera de você, do valor que você cobra, né? O especialista tem vantagem em um ponto, que é eu consigo cobrar muito mais por eu ser especialista e ter um volume de trabalho muito menor. Não significa que eu vou trabalhar menos, né? Porque às vezes você tem dois trabalhos e você fica esses dois trabalhos aí trabalhando igual um condenado. mas tá cobrando muito bem pra isso. E você tem o generalista, que às vezes cobra menos porque ele não é especialista, então ele não tem o valor alto, né? Então ele cobra um pouco menos, mas ele ganha no volume. Aí nesse volume ele pode contratar outras pessoas pra ajudarem ele mesmo cobrando pouco, paga pouco também, tá cobrando pouco, paga pouco também, né? Contrata pagando pouco e ganha no volume. Eu acho que não existe melhor, é uma questão de escolha. Eu também não escolhi ser especialista. eu era generalista, eu na verdade fazia de tudo, editorial, enfim, manipulação de imagem, fazia de tudo, né? E marca comecei a fazer, me apaixonei, comecei a fazer só isso, comecei a fazer só isso, comecei a fazer só isso, e em um determinado momento eu percebi que eu estava sendo visto como um especialista em marca. Aí eu falei, bom, então tá, já que as pessoas estão me enxergando assim, por que eu não poderia me enxergar também, né? Então, vamos tentar aumentar o meu valor. Só que, isso é importante dar essa dica, eu nunca cobrei pouco, eu nunca cobrei pouco, nem no início, porque eu sempre quis me posicionar de uma forma onde o cliente sempre visse que o meu trabalho tem valor. Então, mesmo quando eu estava começando, eu cobrava um valor que eu considerava era ali em 2007, 2008, meu valor já era junto ali da tabela da Degraf. Estamos aqui na Degraf? Já bati ali se não fosse mais alto, entendeu? Então, porque eu sempre acreditei que o meu trabalho tinha valor e eu sempre tive esse diálogo com o meu cliente, de tentar fazer ele entender o valor do meu trabalho. se não tem valor para ele ou se ele não tem grana para me pagar aquele valor, é claro que eu sou muito flexível, é claro que eu já cansei de baixar meu valor para cliente, faço até hoje se for o caso, mas num primeiro momento eu me estabeleço lá em cima, porque se ele tiver que abaixar o meu valor, ele não vai sair daqui para cá, ele vai sair daqui para cá, entendeu? Então, ter essa mentalidade de que se eu começar cobrando pouco, eu vou continuar cobrando pouco, é difícil você escalonar, ah, eu cobro 300 reais para fazer marca, você vai cobrar 300 reais por muito tempo, cara, vai cobrar 300, vai aumentar para 400, para quem daqui a 5 anos está cobrando 700, agora você começa cobrando um valor mais alto, sendo que o teu trabalho tem essa qualidade para cobrar isso, porque você tem que ter a entrega também, não adianta cobrar 3 mil e entregar um projeto de 500, tem que entregar um projeto de 3 mil, entendeu? É, isso tem a ver com a última live que nós fizemos, quer dizer, na verdade, a primeira da Degrafic, mas a última que nós fizemos foi sobre precificação, o pessoal que de repente não viu, está lá no nosso canal do YouTube, e, cara, eu acho que tem a ver também com essa questão de como você se promove, como você se posiciona, né, porque se você se posiciona, né, e promove como um cara, vamos dizer assim, que cobra muito baixo, né, você vai acabar também atraindo clientes que estão atrás daquele perfil, então, você não pode reclamar também que, poxa, todo cliente que você chega até você, está querendo quase de graça, é porque você, em algum momento, você disse isso para ele de alguma forma, às vezes não falando, e tal, mas o posicionamento que você foi colocando diante do mercado. e às vezes o seu trabalho, ele já tem qualidade para você aumentar o valor, só que você só não tem a coragem, isso eu vi muito nas mentorias que eu dei, mas muito, 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 teve gente que fez mentoria comigo que, eu vou dar valores reais, eu não vou mencionar nomes, mas eu vou dar valores reais, claro, claro, a pessoa cobrava dois, dois e duzentos, dois e quinhentos no máximo por um projeto de marca, e estava insatisfeito, não consigo, não consigo cobrar mais, aí eu ficava assim, aí eu vi o trabalho, eu vi a apresentação, eu vi o modelo de contrato, eu vi a proposta, falei assim, cara, o que está te faltando para tu cobrar mais? Ah, eu não consigo, eu não aprovo, eu não isso, eu não aquilo, aí alguns problemas eu percebi que estavam no processo, na conversa com o cliente, porque a proposta era muito bem feita, bem escrita, o trabalho era muito bem feito, mas, o cara não conseguia vender, não conseguia, é, e não é nem questão, por isso que eu falo, eu não sou vendedor de forma alguma, mas eu tento entender que eu estou conversando com pessoas, então a partir do momento que eu estou conversando com pessoas, eu consigo entender como ela pensa, porque eu também sou cliente, eu também sou uma pessoa, ora, claro, claro, então eu sei como é quando alguém quer me vender alguma coisa, design também é gente, né? exatamente, quando alguém chega para mim, eu vou contratar alguma coisa, e eu estou vendo que a pessoa está se esforçando para me vender, eu não vou comprar, eu tenho que confiar na pessoa, eu tenho que, a pessoa tem que chegar, se é algum tipo de serviço, né? Ela tem que me fazer perguntas, cara, ela tem que querer entender qual é o meu problema, essa é a primeira coisa, se eu chego, estou precisando de algum serviço, e a pessoa só chega para mim falando assim, você quer que eu te ajude? é mil reais, ah, tá, é assim, beleza, então eu não, não vou mais, vamos supor que fosse um contador, contador, estou com um problema aqui, e queria a tua ajuda, o que você quer? Ah, eu quero abrir minha empresa, ah, é tantos reais, tá, então vou procurar outro, que cobre mais barato, agora se o contador chega para mim e fala assim, tá, mas me fala um pouco mais sobre a sua empresa, por que você precisa abrir uma empresa? Ah, por causa disso, disso, você vai ter funcionários, como é que, qual é a sua expectativa, de, enfim, começar a me fazer pergunta, é nessa pessoa que eu vou confiar, mesmo que ela me cobre mais, se eu tiver condições, mesmo que ela me cobre mais, do que o cara que me cobrou metade, eu cansei de aprovar o orçamento aí, com o meu orçamento sendo três vezes maior do que a concorrência, quatro vezes maior do que a concorrência, a pessoa falando assim, eu vou fazer contigo porque eu gostei de você, olha como é que a pessoa importa, não é eu achei seu trabalho maravilhoso, é eu gostei de você, você, a pessoa, Walter, então a pessoa importa muito, a falha do cara estava nesse momento da conversa, é mostrar para a pessoa que você não é um preço, seu trabalho, o valor dele não está no preço, o valor está no que o cliente recebe, naquilo que você está ajudando ele a resolver, porque não é necessariamente um problema, mas naquilo que você ajuda o cliente a alcançar, a alcançar, e aí ele enxerga o valor. Essa questão que você está falando tem muito a ver com a questão dessa autopromoção e como você se posiciona e como você mesmo acredita no seu trabalho, porque quando você tem confiança naquilo que você faz, lógico, ninguém está dizendo que a gente é perfeito, que de repente não tem projeto, tem que melhorar, mas o que eu percebo é que muitas vezes a pessoa tem até um bom trabalho, esses dias eu estava olhando, acompanho alguns grupos no Facebook de designers, e eu percebo que tem algumas pessoas com um trabalho legal, e na hora de cobrar, você vê que fica aquém, e é uma coisa que a gente da Degraff briga muito para que a questão do preço seja uma questão valorizada, não é que tem que ser caro, mas ele tem que ser justo, mas o camarada falou, não, mas eu estou acostumado, o comentário foi mais ou menos assim, não, eu estou acostumado a cobrar nesse valor, o pessoal tal, mas é um cara que merecidamente podia cobrar um valor maior, porque ele já, é como se ele estivesse num nível além daquele ali, é interessante mesmo. E aí, só complementando uma coisa que eu não falei, não é para empolgar nem desestimular ninguém, essa pessoa em específico que cobrava dois, no máximo dois e quinhentos, num próximo, num momento muito próximo, conseguiu cobrar quatorze mil num projeto, aí eu falei, cara, agora tu que tem que me dar uma mentoria, né, porque, mas assim, esse foi caso, foi caso único, tá, mas a maioria das pessoas que eu conversei, conseguiram dobrar o orçamento, conseguiram cobrar, sei lá, cinquenta, sessenta por cento a mais, porque às vezes é só uma questão de mudar a lógica da conversa, é o que o Yuri falou ali, ouçam o que o Yuri fala, que esse moleque é muito inteligente, falou, a decisão é sempre no nível emocional primeiro, o cliente racionaliza depois, ele vai pensar em, a gente acha que ele vai sempre pensar em preço, 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 mas se a conversa fugue naturalmente, é o emocional que conta, claro, né, Beleza, vamos fazer uma última pergunta, pode ser? Vai, eu já estou acostumado a ficar duas, três horas em live, então, na verdade, até para o pessoal, até explicar para o pessoal, de repente alguém chegou depois, a gente está com uma proposta de lives com uma duração de cerca de uma hora, às vezes passa um pouquinho, alguma coisa assim, igual hoje, a gente teve um problema técnico no início, mas a ideia é que não seja cansativo para quem está assistindo e também não seja cansativo para o nosso convidado, porque, para fazer ele voltar, né, de repente, chamo o Walter de novo em outra ocasião aí, pode chamar, né, e ele, e isso é uma coisa mais dinâmica mesmo, né, uma coisa mais um bate-papo, uma coisa, assim, informal, mas séria, né, informal, mas com o objetivo de passar um pouquinho da sua, da sua vivência, experiência no design. Em relação a essa coisa da autopromoção, a última pergunta aí, você quer fazer a pergunta, David, de repente você está encartilhado aí? Eu estou procurando alguma aqui que enviaram pelo Instagram, só uma coisa. Eu recebi aquelas lá do Instagram também, que eu mandei para vocês. É, essas aí que eu estou olhando. Elas são mais ou menos dentro do que a gente, do que você já falou, do que a gente comentou, né, deixa eu ver aqui, postura, pode falar. O Márcio ali, Márcio C, falou uma coisa que é muito interessante e é realmente o desafio. Ele falou assim, o desafio não é só conseguir cobrar 14 mil uma vez, mas de forma recorrente. Ah, sim, sim. Obviamente, se esse for o objetivo da pessoa, né? Isso aconteceu comigo. Em 2000, posso abrir valores, não tem problema, em 2011, eu consegui cobrar um projeto de 17 mil reais, 17. No final das contas, o que entrou para o meu bolso foi 4 mil, mas eu cobrei 17, foi a primeira vez que eu vi, eu não vi, eu vi 4 mil, mas foi a primeira vez que eu ouvi que eu iria cobrar um valor tão alto assim na minha vida. E aí eu falei, estourei, né? Estourei, isso lá em 2011. Falei, nossa, não trabalho mais, faço dois projetos por ano, porque a minha cabeça funcionava assim, que eu vivo com muito pouco, faço dois projetos por ano, não trabalho nunca mais na vida. Cara, demorou muito para eu conseguir chegar em um projeto nesse valor de novo, mas muitos anos, porque eu não tinha uma estratégia para fazer aquilo ser recorrente, aquilo foi o que aconteceu. E aí só depois de um tempo é que eu estava com maturidade para entender por que que naquela época eu consegui cobrar um valor tão alto e por que que eu não consegui manter. Aí você tem que reconstruir na sua cabeça como eu cheguei, no caso eu tive que fazer isso, né? Como que eu cheguei até aquele cliente, quem me indicou, como eu cheguei na reunião, como eu respondi. Aí tudo começou a fazer sentido, né? Porque você pode ter uma estratégia para alcançar isso e aí você mira nesse perfil de cliente, perfil de maneira geral, né? Não é setor. É assim, é o cliente com perfil, esse perfil, esse cliente em específico. Era uma instituição muito grande a nível de Brasil, muito conhecida e tal. Então, a partir do momento que eu cheguei ali, eu poderia ter feito um trabalho onde a partir daquele cliente mesmo, eu conversasse com ele e falasse assim, cara, me indica para outros. Me indica para os mesmos tipos. Eu não fiz isso, eu não vendi nada para ele. Eu simplesmente fiz o meu bom trabalho, só que aí as pessoas do setor lá para quem eu trabalhei mudaram também. Enfim, eu trabalhei para algumas grandes empresas e depois dei o azar dessas empresas mudarem os funcionários e eu acabei não dando continuidade, né? Mas aí, depois de um tempo, eu cheguei num ponto onde eu comecei a entender quem é o meu perfil ideal e não é essa instituição. Não é uma instituição para quem eu vou cobrar, hoje cobraria, sei lá, 35, 40 mil para fazer o mesmo projeto. Mas essas instituições não me interessam, não é ela que eu quero. Eu quero um perfil menor, mas que eu consiga manter exatamente essa recorrência que o Márcio falou. Uma vez que eu entendi qual é o meu perfil e eu gostei, eu quero trabalhar com esse perfil de cliente, aí é mais fácil você entender como isso se estabelece. E isso depende de caso para caso, né? É, porque também essa coisa a gente sempre acaba voltando na precificação, né? Mas é porque a galera de hoje, o pessoal que está começando, ainda não teve essa oportunidade de fazer um trânsito de um valor mais considerável, né? Mas assim, cara, é real. Recentemente, eu fiz um projeto de identidade visual. É como você, né? Assim, do mesmo jeito que você. A gente não ficou com toda a grana, mas a gente cobrou quase 20 mil no trabalho. Então, eu já tive trabalhos na área de diagramação, de publicação, que foi 45 mil uma coleção de três livros e tal. Livro também dá muito... Livro paga muito bem. É, isso é normal. Só que, assim, essa recorrência vai também do tipo de cliente que você vai correr atrás, né? Se você está atrás do MEI, né? Do Mica Empreendedor Individual, você não vai, com certeza, produzir algo naquele nível, né? Com certeza. Mas é a questão de prospectar em outras... em outras frentes, vamos chamar assim, né? Última pergunta, então, né? Procurei aqui, Eduardo. Na verdade, as perguntas que foram enviadas, Walter, meio que já foram respondidas aí, né? É, é bem parecido, né? É bem parecido. O pessoal que me perguntou, eu não estou vendo ninguém aqui. Teve um monte de gente que mandou mensagem lá, pelo menos aqui nos comentários. Eu não estou vendo a galera que mandou mensagem para mim lá no Instagram. Tem uma pergunta aqui do Kim Brand, né? Walter, acho que você já deve ter comentado, acho que comentou sim, mas só para a gente fechar. Walter, quando foi o tempo da sua carreira, deve ser quanto, né? Quando foi o tempo da sua carreira e você teve mais demanda a ponto de dispensar trabalhos? E você usava outro recurso para prospectar além da indicação? Aí perguntou, LinkedIn, site e tal. Você já falou um pouco, mas a gente fecha com essa pergunta, né? Assim, com esse tema aí. Talvez tenha chegado depois, né? Mas é legal, a pergunta é legal. O momento em que eu mais trabalhei na vida é hoje, aos quase 40 anos, né? Eu estava imaginando que minha vida ia ser assim, lá em 2011, com meus 30 e pouquinho, ela tinha 30 e pouco já? É, nessa faixa. 30 anos, por aí, 29. Eu achei que eu ia chegar nos 40 trabalhando menos, né? Ah, vou estar no Caribe com 40 anos. É, quase que eu falo um palavrão aqui. Coisa nenhuma. Cheguei. Viu que eu dei a segurada, né? Cheguei aos 40 trabalhando mais do que eu nunca trabalhei na vida. Então, hoje é o tempo, é o momento em que eu estou trabalhando mais. Porém, não está sendo uma coisa muito saudável, assim. É realmente uma fase. E eu entendo, eu sempre tive muitos ciclos, né? Eu vivo em ciclos. Eu tento ter o meu mínimo ali, que é a coisa da estabilidade que o Márcio tinha falado, né? Eu tenho minha base, que é onde é o suficiente para eu me manter bem, feliz com o meu trabalho, ok, realizado. Eu sou uma pessoa realizada com o meu trabalho, muito. mas tem vezes em que começam a vir os picos, né? E aí tem horas que eu me embolo, que eu fico com muito trabalho, mas eu sempre contrato pessoas. O Yuri mesmo, o Yuri que está aqui, é um cara que está em quase todos os projetos comigo hoje, desde 2018, né? para cá. E eu nunca prospectei cliente. Eu já falei isso em outros lugares, e mais uma vez, não é uma crítica a quem prospecta. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Porque eu acho que a pessoa tendo o método correto, mais uma vez, lembrando daquele ponto de que uma negociação, ela envolve muito o emocional, se você prospecta tendo essa noção de que é uma conversa e você flui bem isso com o cliente, ok, você vai conseguir coisas boas. Mas eu não tenho capacidade de prospectar. É uma questão que eu tenho dificuldade. Porque eu não me imagino, eu fico imaginando, comparando ao seguinte cenário. Eu nunca vou dar crédito para um médico que bate na minha porta, né? O médico vai bater na minha porta, eu abro e a pessoa chega para mim e fala, opa, tudo bem, Valter? Eu sou médico. Eu queria saber se, peraí, eu queria saber se você está com febre. Está tudo bem? Estou achando você meio vermelhinha, hein, cara? Que o olho está... Eu vou ficar assim, começar a acusar os meus problemas, né? Estou achando que você está com a cara muito boa, não. Aí eu... Tá, a pessoa quer me vender o serviço dele, eu não quero, eu não pedi para um médico bater na minha porta, né? Eu acho que, eu penso que eu seria esse médico se eu fosse prospectar. Eu ia ser visto dessa forma. então, a minha autoridade é cair lá para baixo, porque eu estou demonstrando para o meu cliente que sou eu que preciso dele. Nesse caso, do médico que bate na minha porta, é ele que está precisando de mim. Em princípio, né? Pode ser que ele tenha razão, pode ser que eu esteja realmente com um problema grave que graças a ele, é, que graças a ele, né, que viu que eu estava com hematoma na cara e eu não tinha visto, graças a ele, ele resolveu. Mas só que eu acho que o número de tentativas até encontrar alguém que realmente tenha um problema e que não ache ruim o fato de chegar recebendo uma crítica, porque tem gente que prospecta assim, né? E isso eu acho que é arriscado, que é, Oi cliente, tudo bem? Olhei seu site e vi que está uma titica. Eu sou designer e eu vou te ajudar. Pô, você vai ofender a pessoa, né? Não, e ofende o seu colega designer que provavelmente fez o site. Que fez? É, exatamente. Então, assim, se for essa sua ideia de prospecção, eu acho que é muito arriscada. Dependendo do método, pode funcionar. Então, eu sempre preferi com que tentar fazer um bom trabalho e às vezes até conversar com o cliente. Pô, você, se pintar outro, tu me indica. Eu acho isso totalmente ok, né? Porque aí, quem chegar até a mim já vai chegar com uma noção mínima do meu trabalho. Eu já vou chegar com o mínimo de... Eu quero fugir da palavra autoridade, sabe? Autoridade, pra mim, me soa ruim, mas eu vou usar. Com o mínimo de autoridade pra esse cliente porque ele já tem alguém que me referenciou e que já tem noção do meu preço, se bobear. Então, vamos supor que, dando o exemplo lá de quem cobra pouco ou muito, vamos supor que eu tenha cobrado 3 mil pra um cliente. O cara que me indicou, se o cara fizer autocontato comigo, ele vai saber que meu valor mínimo é 3 mil. Entendeu? Uhum. Não, beleza. Beleza. Eu acho que a gente já chegou num horário bom. A não ser que o Walter queira continuar conversando, mas... Não, eu faço lives aqui de 3 horas de duração, então eu tô acostumado. E hoje... Mas assim, a proposta realmente é fazer uma coisa mais, assim, tranquila, que não seja cansativa pra ninguém, né? A gente pode até voltar com o Walter e aí... A gente faz outro assunto. Eu acho que é legal também. Talvez sobre design de marcas, hein? Seria uma boa live, hein? Vieram várias perguntas relacionadas a isso, né? Ah, agora eu tô vendo gente conhecida aqui, hein? Já vi... Só dar um salve aqui pra Luizy... Tá aqui Luizy Maia, pra Diana, tá aí... O Yuri tá aí em todas, né? O Yuri... Eu meio que convoco ele. Eu falo... Yuri, vai lá dar uma moral. Se não for, sabe o que vai acontecer. Não pago o próximo projeto. Tá certo. Mas é isso aí, né? É assim, queria, Walter, te agradecer de novo, né? Eu que agradeço. Em nome da Degraff, aí a gente agradece mais uma vez você nos ajudando aí a tentar levar um conteúdo, né? De qualidade, algo interessante. Agradecer a Degraff novamente, né? Que tá proporcionando isso aí. A gente ainda tá com um problema técnico aqui, ali, a gente tá crescendo, né? Mas a ideia realmente é a gente vencer esses desafios aí. O Davi ali, que tá mais na frente na parte técnica, ele tá... Se não fosse ele, né? Pra agradecer o Davi, porque se não fosse a sua tentativa aí, a sua busca aí de resolver essas coisas, a gente não tava online agora, né? Agradecer ao nosso presidente, o Marco, que tá aí acompanhando também, que tá visualizando o... Obrigado, Marco, também. A live aí. E dizer que você é sempre bem-vindo aí, né? Vamos tentar fazer outros eventos aí. Lembrando, pessoal, que semana que vem tem live, a gente vai divulgar direitinho, né? Com o Bruno Porto, né? Excepcionalmente, a gente não vai fazer na quinta-feira, porque o Bruno, ele não tá morando aqui no Brasil e tem uma questão de fuso horário. Então, seria meio ruim pra ele esse horário, né, Davi? Isso, vai ser no sábado, dia 29. Deixa eu ver se eu tô com o livro do Bruno Porto ali. À 16 horas, vai ser uma live... O Bruno lançou recentemente uma publicação Atribuições de um design brasileiro, onde ele conta N histórias deles nessa andança pelo mundo do design, né? E aí a gente vai receber ele no sábado, dia 29, às 16 horas. A gente vai divulgar também, pessoal. Eu falo, só dando uma palinha aí. Eu falei que não sou vendedor, que não gosto de vender, mas eu tô com o livro do Bruno Porto, aqui lá. Bruno Porto, né? Abração pra Bruno também, ele é parceiro nosso, amigo nosso aí. É o cara que eu ouvi, comecei a ouvir falar... Vou falar em data, tá? Desculpa. Lá em 2000 e... Acho que o Bruno comecei a ouvir falar lá em 2005. Não sei se eu tô falando alguma besteira, mas eu acho que foi lá pra essa época aí, 2005, 2006. Tá, quem puder acompanhar, eu também recomendo, porque assim, eu ouvi pessoas que estão lá... tem muita gente que tá aqui que tá começando, né? Então, acho que ouvir essas pessoas que estão há mais tempo no mercado, seja um... Você considere essa pessoa uma pessoa excelente, profissional, ou não. Às vezes, só o fato de você ouvir alguém que tá há muito tempo no mercado, você, ouvindo as experiências deles, você tem muito aprendizado, né? Eu acho que esse é o legal da internet, né? Que ela proporciona pra gente. Não, e o Brunão é parceirão, ele tem um conteúdo fantástico também, não só experiência profissional, ele lecionou muitos anos também. Foi meu professor, meu coordenador. Foi? Foi professor aí. Caramba, que legal. Foi o professor dele aí. Então, assim, foi, assim, atuante muito na Degrave também, na ADG, né? Na ADG. Na ADG também, que a gente considera como parceiro também. Né? E hoje em dia, as referências estão todas na internet, né? Com certeza. Eu vou me despedir e aproveitar, pra me despedir agradecendo vocês, aproveitando esse gancho, né? A gente vê que hoje em dia as referências estão muito na internet, são nomes de pessoas, né? Tipo, que estão produzindo. Por um lado, isso é bom, né? Eu acho que isso é positivo pra quem quer aprender de fato, pra quem quer correr atrás de informação, é o que mais tem. Só tem que saber fazer esse filtro. O que realmente tem relevância, é bom, tá aqui pra realmente ajudar, e o que que é só balela, né? Mas na minha época, na minha época, né? Era, eram, eram livros, eram pessoas que, né? Aparecia um Bruno Porto, você ia lá, ficava sabendo, ouvia na faculdade, ou amigos te indicando, né? Você corria atrás. E acho que era mais fácil nessa época, porque você é muito direcionado, né? Já leu esse livro, é muito bom, aí você vai lá, estudava. Então acho que quem tá hoje correndo atrás de informação, não esquece dessa galera também, não. Não esquece de uma Adegraf da vida, não esquece de uma ADG, não esquece dos autores, dos livros. Eu tô sempre com livro aqui, porque vira e mexe, eu pego, né? Pra ler alguma coisa, pra relembrar alguma coisa. E a Adegraf aqui, aproveitando esse agradecimento final, como eu falei lá no início, não sei se todos aqui estavam, foi muito importante pra mim também, justamente a própria tabela da Adegraf, lá em 2006, 2007, não lembro. Qual foi o ano que vocês lançaram? Eu acho que eu peguei... Começou no finalzinho em 2005, foi a primeira versão, bem sucinta ali, e foi crescendo. Então eu devo ter pego 2006, 2007, a tabela, pra usar como referência, não era só referência de valor pra mim. Quando eu mandava a proposta pra um cliente, eu olhava como que vocês organizavam os valores, e as atribuições ali, as tarefas, né? Então assim, cara, eu vou organizar assim, não era só pra pegar referência de valor, que na época, no início, eu ainda tava um pouco longe, depois é que eu fui me aproximando, né? Mas era uma referência muito boa, cara, e hoje em dia, essas coisas, elas não se espalham tanto, né? Se espalham muito mais o cara que tá fazendo sucesso no Instagram. Então é por isso que eu falo, procure as referências, né? Enfim, e agradecer vocês, nunca imaginei que um dia a Adegraf ia fazer contato comigo, lá em 2006, eu era um novato, saindo da faculdade, totalmente inexperiente, e hoje, 2021, a Adegraf tá me chamando pra fazer live, então eu fico muito, muito agradecido a vocês, todo mundo que participa aqui, todo mundo que mandou pergunta também, e acho que é isso, meu agradecimento foi um pouco extenso, mas é verdadeiro. Obrigado aí, Voto. Ok? Obrigado, pessoal, então, boa noite aí. Boa noite. Tudo de bom, boa semana a todos aí. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau,